E aí, meus amores! Como é que vocês estão? Não reparem aqui, tá sujo de batom Enfim, hoje nós vamos aprender essa maquiagem aqui Que é uma maquiagem bem punk, uma maquiagem bem punk não Mas bem dramática, super fácil de fazer Eu não usaria durante o dia, mas durante a noite eu usaria numa boa Dependendo de onde eu venho, meus amores Eu já passei a minha base, eu usei essa base aqui da paletinha da Menly É uma base mate E agora eu vou usar minha paleta de blush Não vou trabalhar hoje com as minhas paletas de sombra Vou usar apenas essa cor aqui Que na verdade é um pó E o meu bronzer Porque eu quero um olho mais neutro Então Esses são ideais Com esse meu pincelzinho réplica aqui, fofinho Eu vou passar essa cor aqui Agora Com esse meu pincelzinho aqui Que é o pincel 219 Eu vou passar o meu bronzer No meu côncavo É um bronzer bem quente E pra iluminar Eu vou usar o mesmo tom de pó É um caputino isso daqui, viu gente Vou usar Abaixo da minha sobrancelha Eu quero hoje um olho bem neutro Eu não quero chamar muita atenção Com cores Eu quero chamar atenção só com o delineado Feito isso Nós podemos ir pro delineado Hoje eu trouxe uma novidade É um delineado novinho Eu comprei na net Que é esse aqui da Jasmine Ele é em gel E gente, esse delineado é maravilhoso Ele só tem um contra Que eu até gosto Ele custa sair E isso pra quem sai à noite Pra quem tem o hábito de dançar É até um ponto positivo Porque ele não derrete Ele simplesmente prega Opa Prega nos olhos Então Vou começar primeiro Pela parte de cima E depois nós fazemos a parte de baixo Começar E aí Não tem problema Se o delineado Ficar grosso É até necessário Pra essa maquiagem Porque se ele ficar fininho demais Ele não vai dar esse efeito aqui Que eu quero Então Essa grossura aqui É a ideal Vou vir Vou usar A minha fita Como apoio Ou seja Vou passar o pincel Na metade dessa fita E na metade da minha pele Pra ficar com esse acabamento aqui Fininho Bem Pra fazer o rabinho Que é o primeiro rabinho O rabinho de cima Eu vou usar A minha fita Como apoio E eu vou encostar A ponta do pincel Na metade dessa fita Pra ficar com o acabamento Dá os acabamentos Vai ficar assim A primeira parte Vai ficar tipo um gatinho Agora a gente vai fazer O segundo gatinho Que é a parte de baixo Agora é a parte mais chata Pra parte de baixo Tem que tomar muito cuidado Pra não descer Com o delineado Não fica aquela coisa Parecendo que A maquiagem Tá derretendo É necessário Que fica bem rente Aos cílios E descer um pouquinho Só Pra ficar com esse acabamento Aqui Bem assim Bem assim No início é estranho Mas depois Quando O delineado For tomando forma Vai ficando legal E agora Vou fazer os cabinhos Mesma coisa Do delineado De cima Bem suave Bem suave Bem suave Feita a parte de baixo Fica bem estranho Mas agora vai começar a mudar Eu vou fazer o cabinho Do meu delineado Os dois cabinhos Vou começar primeiro Pelo cabinho Do canto externo Depois vou pro cabinho Do canto interno Que é mais chatinho De fazer E eu vou puxar Pra bar Pra bar Levemente pra cima Assim Viram? Fica bem assim Ok? Pro canto interno Eu vou seguir A parte de cima Do meu delineado Vou corrigir Isso daqui Daqui a pouco Então se dá Uma borradinha Desses assim Não precisa Preocupar Isso é só Corrigir com Um cotonete Pra finalizar o olho Eu vou terminar Com o lápis Cuvex E rímel Eu não vou usar Cílios postiços Porque eu já acho Que o olho Tá demais E se eu colocar Os cílios postiços Vai ficar Muita informação No olho Só Tô até meia amarelinha Vermelhinha Aqui no cantinho Que eu tava Corrigindo Enfim Terminamos o olho Agora a gente Vai pra pele É o mesmo esqueminha De sempre Corretivo colorido Corretivo no meu tom E base Só que hoje Eu vou misturar Minha bronze 1 Da Mary Kay Com a minha Meu tom escuro De BB Cream L'Oreal Por quê? Embora essa base Seja certinho Com o meu tom de pele A minha câmera Tá focando Muito o fundo dela Então eu tô ficando Muito amarela Nas fotos E às vezes Eu quero mostrar Muito mais fotos Pra vocês E fica muito amarela E acabo Que evito E o BB Cream Tem mais ou menos O mesmo tom Só que ele é mais neutro E mais vermelhinho Eu vou fundir os dois Pra neutralizar Esse fundo E minha câmera Parar de me deixar Com cara de doente Ok? Então Primeiro Hoje pro blush Eu vou usar meu bronzer Não tenho muito costume De usar ele Mas hoje eu acho bacana Como eu já havia dito Eu não curto muito bronzer Mas hoje vale a pena E agora Pra boca eu tenho uma surpresinha Vocês viram Que eu tava evitando Deixar a base cair Porque hoje Eu vou fazer uma coisa diferente Eu já exagerei nos olhos Fiz uma pele mais neutra Olho mais neutra Mas eu vou exagerar na boca também Vou usar pra isso O lápis preto Vou limpar aqui Higienizar Porque eu usei no olho Vou começar a delinear Com o lápis preto Então eu começo a delinear Essa boca E agora Eu vou usar o meu batom vermelho E o batom vermelho da vez É esse aqui Da Mary Kay Que é o Esse aqui Esse é o Não sei falar em inglês Gente Really Red Sei lá como é que fala isso Enfim É um batom vermelho Da Mary Kay E com o pincel de boca Eu vou começar A passar isso Fica bem assim Gente Desse jeito Bem dramático Se você gostou Clique em gostei Aqui Ou aqui Eu não sei Que lado fica Porque isso Ajuda muito Na divulgação Se você não gostou Não precisa clicar Em nada Ok Espero você No próximo vídeo E Até mais Até mais Tchau Tchau Tchau